Chegou a hora do Eu Presidente. Vou perguntar pra Marta Medeiros três coisas que você gostaria que o presidente da república que vai ser eleito esse ano vai tomar posse no ano que vem, seja ele ou ela quem for, de que partido for, faça pelo Brasil pra gente sair desse buraco da Gorgonha. Ah, teria que fazer 30 e não 3 coisas, mas enfim. Eu acho que nós tivemos que desburocratizar tudo, sabe? Pra crescer a produção, acho que o Brasil é muito burocrático. Acho que acabar com total a mordomia que existe ainda, sabe? Eu vejo exemplos que tem nórdicos de políticos que vão de bicicleta pro trabalho. Eu acho que isso é um exemplo tão maravilhoso, sabe? Acabar com essa mordomia cafona que a gente tem ainda pra, no mínimo, não só por economia, mas pra dar exemplo. E investir tudo que a gente tem e que não tem em educação, né? Porque se a gente não começar uma base moral de novo... A educação que você fala é a educação básica? Educação básica e moralizar o país, né? Moralizar, então é realmente... Valores, né? Educação não só matemática. Não é só isso, sabe? É os valores totais, assim. Porque não adianta a gente reclamar de político e continuar falsificando carteirinha de estudante, continuar estacionando em local proibido, em continuar... Tudo isso que a gente faz no dia a dia, jogando lixo na rua, tudo isso que a gente faz no dia a dia são sintomas do que a gente faria se tivesse mais poder. Daí, quando tem mais poder, começa a corrupção, né? Então, eu acho que é isso. Tá certo. Tá. Tá por aí, né? Então, a gente volta no próximo vídeo, tá bom? Valeu. Tchau.